Você sabe quando eu era criança, os professores tinham três meses de férias, assim, sabe? Porque eram duas férias, duas vezes um ano, era o mês todo, né, de junho, e mais três meses, era janeiro, fevereiro e março, era o ano. Nossa, que paraíso. Agora, dezembro, janeiro e fevereiro, o março já era o ano. Mentira, agora quase não tem férias, né? Não, não tem, quase não tem. Aí os bichinhos, gente, os bichinhos ficam com aquela cor de queijo minas, porque não conseguem pegar sol. Absurdo. Depois dá 80 horas por semana de aula, não consegue sair dentro da sala, porque não pega sol, fica tudo branquinho, tadinho. Quando sabe, é pra onde? Tudo no mesmo lugar, porque não tem dinheiro. A férias é desse tamanhinho, eles vão pra praia que tu vai mais perto mesmo, e aí acaba que todo mundo da escola se encontra na mesma praia. É, porque a praia é de graça, né? Pelo amor de Deus. Deve dar uma fofoca. Imagina, tu sai do teu trabalho pra ter sossego, e encontra todo mundo lá na praia, as mesmas pessoas. Ah, ia falar logo no corpo das outras professoras, se fosse eu, entendeu? Que horror, sério. Claro, olha só dessas. Lá não tem aluno, tem tatuí que dá no mesmo, que já perturba também. Mas tem uma menina, Jaqueline, que ela mandou uma história pra gente parecida com essa. Ela diz que a história aconteceu com a amiga dela. Ah, tá bom. Quando dizia com a amiga, deve ter sido bem com ela. Vamos ver. Ó, cuidado com a língua. 50 aulas por semana, 3 turnos, 200 dias letivos pra chegar neste momento mágico. Férias. Quer dizer, quase isso, né? Porque férias, verdade, mesmo eu não tiro faz tempo. Pena encontrar os colegas de trabalho aqui, né? Eu não quero nem saber, não vou nem ligar. Eu só quero me bronzear, ó. Vejo no ombro pra eles. Gente, olha quem tá ali, a Ana. Nossa, toda feliz. Mas que maior transparente, viu? Agora eu sei porque ela se tornou coordenadora da escola. Estuda demais, mas transparência demais também. Olha só, o mar também traz sereia pedagógica, hein? O ser humano maravilhoso. Ó, uma carreira inoxidável desta mulher. Uma deusa, uma linda, uma feiticeira. Tchau, Japuru. Ela estetesta essa mulher. Olha lá, a professora Lucila, aquela piriguete, né? Recebeu um bônus, comprou caixas de caixas de Rigotril, botou peito novo, né? Agora anda toda serelepe lá pela escola, aquelas peitolas. Onde ela anda, ninguém passa. Oi, Lucila! Beijo, querida! Linda! Ó, ser humano incrível! Praticamente uma fada pedagógica. Te amo, querida! Amo muito! Ela usa até os dois botõezinhos do avental, os últimos abertos, né? Por causa do peitão. Uma reunião dos pais, ó. Lota. Todo mundo quer ver a peitola nova. Ainda bem que ela é professora de geografia, porque as estrias dela parecem um papo do inferno. Gente, olha lá o professor Evaldo. Tava no Banana Boat, que chique. Nossa, a suninha branca gargalhando. Depilou até o peitoral, hein? Esse ali, tava até de licença médica. Não podia nem andar, mas agora tá ali. Tudo bem, né? Entrou até pro mestrado, né? Tô de olho em você, ó. Ó. Ai, meu exemplo de vida. Você é meu exemplo de superação, viu? O ser humanozinho maravilhoso que você é. Você é o posseidão da escola. Se a sala de professores fosse o oceano, você seria o rei de túno! Rei do lixo. Ai, ai. Parece que eu me queimi um pouco. Ai, ai, tá tudo queimando. Ui. Gente, como eu tô queimada. Muita coisa horrível. Ai, passei no pulpo. Ai, fiquei tão preocupada com a vida dos outros. O que eu esqueci de mim? Será que eu queimi a língua? Ah, não. A língua tá boa. Gente, como é que eu vou deitar? Como é que eu vou dar aula? Ai, como dói tudo. Ai, eu tô arrependida, senhor. Ai.